Aí vem a característica distintiva do trotskismo com relação a várias outras correntes, inclusive as estalinistas. Nós não queremos substituir a classe trabalhadora no seu conjunto. Nós queremos convencê-las do que nós pensamos. Como assim substituir? O outro lado quer substituir? Como assim? É, substituir é quando você pensa assim, mas é a consequência. Os trabalhadores, na verdade, são muito burros, são incapazes de chegar às conclusões corretas. Quem tem as conclusões corretas, quem sabe a verdade, sou eu, que sou o fodão aqui de cima. É meu partido, é minha organização. Então, como eu sou o detentor da razão universal, do bem, do belo, do justo, então tudo que eu fazer é em nome da classe. Eu acredito que esse é o elemento que, primeiro, mostra que o stalinismo não é marxismo no seu sentido genuíno, porque o projeto de Marx sempre foi. A emancipação da classe trabalhadora só pode ser obra da própria classe trabalhadora. Todos os estatutos que ele escreveu começavam com essa frase. Por isso, a organização de Marx não pôs nenhuma chave mágica e falou assim, vota em mim que eu vou resolver o seu problema. Marx falava, não, eu não consigo resolver o problema de ninguém. Eu, sozinho, não posso resolver o problema de ninguém. Ou a própria classe toma consciência dessa situação, concorda e age com o potencial que ela tem, pelo papel que ela tem no próprio capitalismo, ou nenhum problema vai ser efetivamente resolvido.